Oi, amigas e amigos do YouTube, minhas seguidoras e seguidores queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Marise Cunha e eu estou aqui hoje para falar uma dica da semana muito útil e importante para vocês. Hoje nós vamos falar sobre esse aparelhinho aqui, um aparelhinho mágico, muito útil para costureiras, alfaiates, quilters, ele tem uma utilidade assim imensa. E eu até já, dentro de umas ferramentas, eu até já tinha falado um pouco sobre ele, mas eu já queria falar assim, mais a miúde, eu queria dar uma dica rápida, mas mostrar as várias utilidades dele, né? Nós temos no mercado vários aparelhos desses desmanchadores, desde os mais simples, que são esses que eles, inclusive alguns acompanham as máquinas de costura, esses branquinhos, tá? São esses mais baratinhos, esses aqui que tem no mercado. Aí vamos subindo, né? Conforme o preço que você vai querendo pagar, você vai tendo a sofisticação, ou às vezes uns são mais mais cômodos para pegar, né? Mais outros, um puxa, outro desenrosca e assim vai, até mais, né? Mais comodidade no cabo, isso depende de quanto você queira gastar. Até os bem sofisticados, esses aqui, ó, você guarda, ó, a peste tem uma, uma espécie, um imã, e você quando quer utilizar, você vira ao contrário, tá? Inclusive ele solta essa parte de trás também, que aqui tem um imã, ó, tá? Que ele funciona com imã. E esse eu comprei numa feira nos Estados Unidos, em Houston, eu não sei quem vende esse aqui, uma vez que me perguntaram, eu usei ele num vídeo do YouTube, as pessoas me perguntaram onde que eu comprei, eu falei, mas eu não sei quem vende. Vocês teriam, se alguém tiver interesse, eu posso tirar uma foto deles e mandar, vocês me mandam inbox, o pedido, no nosso WhatsApp aqui da loja, que eu forneço pra, tiro uma foto e mando. Mas eu não sei quem é o fornecedor, né? Eu comprei num stand que eu passei, não me ative, assim, de quem que estava vendendo. Mas esses aqui você encontra mais facilmente no mercado, eles são baratos e eles fazem a mesma coisa, tá? Eles têm a mesma função. Então agora vamos falar o que interessa, a função deles. Você já se perguntou por que que ele tem essa bolinha aqui? Os mais simples não têm a bolinha, ó, pra dar uma olhada, ó. Mas ele também é redondinho e faz o mesmo efeito, ó. Se você tem um desse aqui que ele acompanhou a sua máquina, você vai ver, depois eu vou te mostrar, ele faz a mesma coisa, tá? Mas normalmente ele vem com essas bolinhas aqui, ó, todos esses que são um pouquinho mais caros, ó. Mas caros que eu digo 18, 20 reais, eles vêm com essas bolinhas e essas bolinhas são muito úteis, depois eu vou mostrar pra vocês. Então vamos agora tratar da utilidade deles, tá? O que que eles fazem? Vamos ver a magia que eles fazem. No meu tempo, quando eu era criança, eles eram, além de desmanchar, vamos fazer primeiro aqui. A primeira utilidade deles é desmanchar, né? Desmanchar a costura. Ah, a costura não deu certo, eu vou desmanchar. Eu já ensinei essa daqui pra vocês, ó, que é uma forma bem rápida. Eu corto a costura por trás, né, ó, eu corto, posso cortar pertinho, posso cortar, o máximo que eu posso cortar é um centímetro assim, um e pouco, ó, porque senão depois fica ruim de desmanchar, tá? Eu gosto desse jeito de desmanchar porque os pedacinhos, eles saem maiorzinhos, então depois eu só puxo, ó, tá? Então eu gosto desse jeito aqui porque eu cato os pedacinhos maiorzinhos. Eu vou ensinar depois o jeito de usar a bolinha e ele sai de uma outra maneira, mas um pouquinho menorzinho que isso aqui. Então essa maneira aqui é muito utilizada, você vai ver até outras pessoas falando no YouTube sobre isso, ó, eu corto nesse tamanhinho aqui, ó, mais ou menos uns centímetros, não um centímetro, aí eu puxo, ó, e depois eu acho melhor pra recolher os pedacinhos, certo? Esse é um jeito de desmanchar. Outro jeito de desmanchar é pra quem quilta, né? As quilters, quem faz o quilting, quando desmancha, você tem, você não pode cortar a costura, quando o quilting termina, você tem que puxar, ver aonde que ele parou, às vezes acabou a linha, ou você errou, quer desmanchar, muitas coisas podem acontecer. Então você vai puxar, ó, você puxa a bolinha dele, a laçadinha seria mais correto, e coloca os dois do mesmo lado. Aí quando você colocou os dois do mesmo lado, você amarra, assim que você faz no quilting. Isso é pra quem quer quiltar, quer fazer algum trabalho, por quê? Porque depois, você não pode cortar aqui, ó, você tem uma agulhinha, você pega a agulha, você coloca os dois na agulha, até uma hora eu vou dar uma demonstração desse acabamento de quilting. Agora eu tô dando a demonstração do aparelho em si, então, isso aqui fica pra depois. Mas depois a gente recolhe essas costuras, esses excessos que sobram aqui, você recolhe pra dentro do quilting. E aí o acabamento aqui fica perfeito. Então, essa é uma forma também de desmanchar. Eu vou soltando o tanto que eu quero, até que dê um tamanho confortável para eu amarrar, ok? E outra utilidade que ele tem é abrir costura, abrir casa. Lembra as casinhas? Eu fiz uma casa bem grande, com preto aqui, pra vocês enxergarem bem. Só que vocês não... Aqui eu errei, faz tempo que eu não faço casa, minha casa ficou aqui meio torta. Mas é só pra demonstração, tá? Então, o que é que você faz? Você faz a casa do tamanho que você quer, aqui tem um botão, é pro botão maior, né? Depois aqui, esse fiozinho, você puxa pra baixo também. Aqui, como eu tô só demonstrando, eu não me preocupei muito com o acabamento, tá? Mas depois façam bem acabadinho. Aí o que é que eu faço? Eu enfio aqui, ó, o meu... A pontinha, tá vendo? A pontinha aqui, ó. Do ladinho contrário da bola vermelha. Eu coloco e eu vou, ó, eu corto. Eu abro a casa, tá? Aí depois eu tiro esses excessos. Se a casinha ficou... Uma hora eu vou fazer um tutorial, uma dica da semana, só sobre... Vou fazer umas casinhas mais caprichadas, vou ensinar a fazer casa. O pessoal que gosta de costurar, tá? A gente vai tirando esses fiozinhos em um momento que ele não sai mais, tá? E também como evitar isso, se você faz a casa aqui, muito pertinho, sem esse espaço aqui, você corre o risco, na hora que você vai abrir com esse aparelhinho, de você cortar o fio da casinha. E você não pode, porque quando você abre a casa, você vai tirando os excessos, aí quando saiu todos os excessos, ele para. Aqui essa minha tesoura tá muito ruim, eu preciso de uma tesourinha bem afiadinha aqui, ó. Aí eu tiro os excessos e aí o fiozinho para de sair, a casinha fica perfeita. Então, uma grande utilidade dele é abrir casa, tá? Ele é um desmanchador de costura e um abridor, isso aqui é abridor de casas, para quem costura, quem faz costura de roupa, né, alfaiates, costureiras, utilizam muito ele. E a outra parte que eu achei muito interessante, isso aqui eu aprendi com o meu amigo Marinaldo, que eu acho que é muito interessante, que é o jeito de abrir a costura de uma forma rápida e utilizando o lado da bolinha. Então, o que é que você faz? Eu faço um comecinho, eu fiz umas costurinhas aqui para abrir para vocês. Eu faço um comecinho, de modo que eu vou virar a minha bolinha vermelha de cabeça para baixo. Eu vou introduzir aqui na minha costura, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí eu posicionei com a parte bicuda para cima e a bolinha para baixo. Eu seguro a costura e eu desmancho. Gente, isso aqui, ó, principalmente para costureira, alfaiate, que tem que desmanchar longas costuras, é, como a gente diz popularmente, uma mão na roda, ó. Aí você puxa, fiozinho, e você... O que é meio chatinho é que ele faz o corte por pontinho, tá vendo? Aí você recolhe os pontinhos aí cortadinhos de uma forma, ele fica tudo menorzinho, né? Aquela forma que eu mostrei antes, cortando com um centímetro, é uma forma legal na hora de recolher. Mas esse aqui é um jeito maravilhoso para quem tem pressa. Vou pegar um preto e branco aqui para você enxergar melhor. Quem tem uma costura longa para abrir e tem pressa, ah, agora vou cortar pontinho por pontinho, isso aqui, eu coloco ali, tá vendo? É só posicionar, olha aqui, ó. Posiciono, seguro a costura e vou cortando, ó. Porque aqui eu corto a costura, ó, eu corto, ó. Só que você toma cuidado para ele não sair assim do outro lado, tá? Ele tem que ficar sempre retinho, então você vai fazendo de pouquinho, de pouquinho, ó. Ele não pode sair nas margens, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou, se eu tenho um vestido, imagina se eu tenho um vestido, uma, né, uma costura maior para desmanchar. Eu sempre tenho que estar com ele posicionado, ó. E aí eu vou, ó. Aqui eu fiz uma costura bem longa para vocês verem, ó, como é fácil, ó. Eu vou cortando a minha costura, ó. Ó. Quem usa muito isso aqui é alfaiate, tá? Alfaiate, costureira, elas usam muito, muito, muito isso aqui, esse tipo de corte. Depois você recolhe os excessos, ó. Só recolher. Você tá com o teu corte perfeito, ó. O teu desmancha, ó. Ele cortou. Ele corta a costura, tá? Para quem quer desmanchar dessa forma, aí você vai, pode até, tem pessoas que podem até não gostar. Dizer, ah, mas agora eu recolho tudo esses mais miudinhos, eu prefiro cortar por trás. Então, eu só quero mostrar para vocês, ó. Tem a possibilidade de cortar a costura ponto por ponto. Então, essa é, ó, a verdadeira utilidade da bolinha vermelha. Para quem já se perguntou, né? Às vezes, olhou o aparelhinho. Deixa eu tirar a sujeira daqui. Deixa eu recolher essa bagunça. Muitas vezes, você que tem esse aparelhinho em casa, se você já se perguntou, mas o que que tá fazendo essa bolinha vermelha aqui? Para que essa bolinha vermelha? Na casinha, quando ela vai, né, ela usa, ela é usada como um parador. Se você parar, é um limite, né? E a função dela, então, como eu mostrei, na costura de cabeça para baixo, ela tem a função, é o controle que você tem no cortar a costura de forma reta. Tá ok? Então, é um aparelhinho que nós, né, costureiras, quilters, não podemos viver sem ele. Ele tem muito, 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 muita utilidade. Tá bom? Então, essa é a nossa dica da semana de hoje. Abordamos todas as maneiras de usar o nosso desmanchador, ou para quem queira chamar também de abridor de casas. E é isso aí, espero que tenham gostado. E inscrevam-se no nosso canal, compartilhem com as amigas. Não esqueçam de ativar o sininho e deixar o like lá para a gente, que é muito importante. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!